Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente no canal com Alice e o Reformatório para Bruxas, com o episódio número 2, a parte número 2 do jogo. A gente saiu aqui de dentro do Reformatório já e estamos nesse cemitério aqui. Eu não lembro muita coisa aqui dessa parte já. Vou dar uma olhada aqui nos túmulos. Lápis e... é, ela fala a mesma coisa por aqui, né, clicando aqui em volta. Lápides interessantes. Vamos dar uma olhada aqui em volta primeiro? A porta está trancada aqui e tem essas lápides diferentes aqui. E você clica aqui nesses daqui para olhar esses daqui diferentes, né. Tem um símbolo interessante no túmulo. Beleza, e esse da escultura da bruxa. É uma bela escultura, uma bruxa com o seu gato. E olha aqui as urnas, tem algumas urnas aqui. E tem um túmulo aqui, ó, com o chapéu de bruxa. Um, o túmulo da direita parece bem comum, mas o da esquerda, isso é um chapéu de bruxa? Isso mesmo. Beleza. Tem alguns túmulos diferentes aqui, né. Mas eu não lembro se, ah, alguma coisa... Tem alguma coisa para fazer nesses daqui. Acho que não. Os túmulos são interessantes aqui, como esse. Por que tem um pássaro nele? E vamos descer aqui a rua. Que é o mais importante, né. Uau, o que é isso? Onde está a nossa cidade? Tenho que pensar sobre isso. Entrei numa igreja demolida, porém por dentro não estava demolida. Saí pelo seu porão e de repente o mundo parece diferente. Eu não sabia nada sobre magia antes e agora estou aqui. Então devo estar num mundo mágico. Óbvio, né. Márvore velha e seca normal. Aí tem um riacho aqui que não dá para passar aqui, né. Parece um riacho normal, é largo com bastante água. Não vou atravessar o riacho. Ela não atravessa de jeito nenhum assim, né. A gente vai usar o serrote para cortar a árvore aqui. Tentarei cortar esse tronco. Até aqui tudo bem, está bem fácil, né. Agora dá para atravessar e ir até ali na casa. Não posso abrir a porta, mas não parece estar trancada. Acho que alguém está segurando por dentro. Está escrito na placa. Poltergeist, fique longe. Não hesitarei em mandar fantasmas de gatos mortos para você. O que isso quer dizer? Nossa. Se eu acreditasse em Poltergeist, diria que tem um atrás dessa porta. O chalé está todo quebrado, né. O que é que a gente tem que voltar aqui? Ali nos túmulos, pelo que eu me lembro. Vamos ver aqui. A pequena urna poderia pertencer a um gato. Aí você clica aqui para tentar pegar aqui a urna do gato. Oh não, você rouba urnas de cemitério? Sai daqui. Aí aparece esse fantasma, né. Provavelmente é uma má ideia rocar essas urnas agora. Olá, preciso dos seus gatos fantasmas para mim é magia. Pelo menos eu acho que sim. Por favor. Nem pense nisso. Saia daqui. Não me parece sábio irritar essa bruxa. Como eu posso convencê-la? A gente tem que convencê-la. Vamos usar a caveira aqui, ó. A cabeça da caveira. Olha, eu quero levar essa senhora. Bem, caveira. De volta para seu chalé. Mas tem um Poltergeist dentro do chalé. O quê? Então você não só quer roubar as urnas, mas os ossos também? Que ultraje. Nossa. Escute, por favor. Ela. A caveira está tentando falar com você. Mary, por favor, empreste a urna dos seus gatos para essa garota. Do seu gato para essa garota. Por favor, nós vamos devolver. Hum, hum. Essas são magias estranhas. No meu tempo o mundo era bem diferente. Fantasmas? Sim, mas uma caveira falante? Bem, vou emprestá-la a você, mas traga-la de volta. Sem problemas, obrigada. É que a gente consegue a urna para entrar lá no chalé. No chalé que está todo quebrado. Tem que dar a caveira para o fantasma. Para ela conversar com o fantasma e convencer ela de emprestar a urna do gato para a gente. Atravessar aqui. E já dá a urna aqui na porta. Coloca a urna na porta. Então, meu querido poltergeist, o que você acha desse fantasma de gato morto? Eu estou mandando ele para você. Nar! E saiu aqui fora. E pronto. Agora está destrancado. O poltergeist fez uma bagunça aqui. Eu colocarei a bruxa, bem a caveira, num lugar apropriado. Já chegamos em casa? Por favor, me faça uma poção de ervas amarelas, vermelhas e azuis. Estou tão cansada. Estou. E talvez eu devia finalmente me apresentar. Eu sou a Agatha. Prazer em conhecê-la. Eu sou a Alice. Ok. Irei e tentarei a fazer a poção de ervas vermelhas, azuis e amarelas. É aqui que a gente tem que fazer a poção agora, galera. Essa parte que muita gente teve problema também, né? Primeiro você pega a única panela que está boa aqui no chão. Essa panela parece estar bem. Será útil. É a única panela que não está quebrada. A gente pega ela. Aqui tem as folhas azuis, as ervas azuis. Aqui tem uma erva também. Erva vermelha. E aqui tem as amarelas, né? Porque esse do vermelho está vazio. Pega todas as ervas aqui da parede mesmo. Aqui. A gente pegou as ervas azuis. Essas são as ervas vermelhas. E essas são as amarelas. Beleza. E o que mais a gente tem que pegar? A gente tem fósforo. A gente tem fósforo. Vamos acender aqui o fogo? Vou tentar arrumar e incinerar a madeira. Beleza. Acendeu o fogo. Vamos sair lá fora primeiro pra pegar água. Pra fazer a poção, né? Pegar água no riacho. Levarei um pouco de água pra panela. Beleza. Já pegamos a água na panela. Agora você tem que pôr a panela aqui, ó. Nesse cano. Em cima do cano. Eu poderia cozinhar a poção de ervas aqui. Você coloca a panela com a água em cima do cano. E vamos colocar as ervas aqui. Azuis. Adicionarei as ervas azuis e colocarei o resto de volta no cabide. Depois que ela coloca a primeira erva aqui, ela volta pro gancho ali mesmo. Agora vamos colocar as vermelhas. Adicionarei as ervas vermelhas e colocarei o resto de volta no cabide. Beleza. Ela já colocou lá na poção. Agora faltam as amarelas. Essa foi a última. Já deu, né? Vou mexer as ervas amarelas e colocarei o resto de volta no cabide. Ela sempre coloca as ervas de volta depois de colocar na panela. Tem um cheiro bom. Acho que está pronto. E já posso oferecer a bruxa. Olá. Você pode me ouvir? Hum. Sem reação. Tentarei pegá-la com cuidado e levá-la mais perto da poção. Ela pode sentir o cheiro. Ela bebeu um pouco e de novo. Nossa, como é que uma caveira vai beber, né? Alguma coisa. Um crânio. Acho que posso colocá-la de volta agora. Você preparou isso perfeitamente, minha querida. Tenho que dizer, você é talentosa. Uma pena que você não pode ficar. Você foi feita para o mundo mágico. Mas por que eu não posso ficar? Porque os governantes não gostam de pessoas de fora. Você deveria ter sido curada da feitiçaria no reformatório e mandada de volta para o mundo das pessoas comuns. Mas, mas se eu voltar, eles vão me pegar de novo. Eu também deveria salvar uma garota do reformatório. Eles te pegarão aqui também. Eles desenvolveram um sentido para isso. Olha lá, lá vem a polícia. U. Você não os viu pela janela? Rápido, estão vindo. Sente no mapa e pule no forno. Como assim, né? Espere, o que você quer dizer? O que? Uma pá? Para que lareira? Por quê? Não há tempo para hesitar. Esqueça a pá. Só pule no forno. Volte quando for seguro. Aí você pula dentro do forno aceso aqui. Não tenho certeza. Pula dentro do forno aceso mesmo. Você vai parar aqui mesmo. Não tem jeito. Tá, você tem que pegar essa folha aqui. O que é esse papel? Ó, a bruxa provavelmente me mandou ele. Nele diz. Traga uma flor de abusto língua, excremento de morcego, uma pérola e uma fruta de árvore e girafa. E é isso que a gente vai ter que pegar nesse lugar. Parece que a moça, a caveira, a ágata tem um plano. Aqui tem um arbusto de língua. Parece uma língua mesmo isso. Isso deve ser o arbusto língua. Essas flores realmente se parecem com línguas. Vou pegar uma das flores. Não há mais nada de interessante aqui. Não pegarem mais flores. Beleza, a gente já pegou as flores. Aliás, já pegou uma língua, né? Uma flor com formato de língua. Aqui tem o excremento de morcego, mas ainda não dá pra passar porque não tem... Não tem como pular aqui esse buraco. Tem uma caverna e eu acho que vi algo se movendo no fundo. São morcegos? Eu posso chegar mais perto. Não consigo atravessar esse abismo. Beleza, vamos subir as escadas aqui primeiro. Aqui tem esse peixe, né? Que tá guardando aqui a pérola. Tem um peixe na lagoa e parece que ele está protegendo uma concha. E tem essas pedras aqui, né? Essa é uma pedra grande. Não seria fácil movê-la. Com o que a gente vai mover ela mesmo? Acho que não é agora, né? A gente tem que achar um treco que vai usar pra mover isso daqui. Vamos descer aqui e ir pra cá. Pra direita, né? Aqui tem a árvore girafa. Isso é definitivamente uma árvore girafa. E ela tem algumas frutas, mas infelizmente elas estão muito altas. E tem o galho aqui que a gente vai usar. Tem que pegar esse galho. Esse é um galho bem grosso, pode ser útil. Beleza, agora a gente vai tentar serrar a árvore. Só pra tentar mesmo. Você coloca o serrote aqui na árvore. Uma pena, mas nada pode ser feito. Não consigo pensar em mais nada além de cortar essa bela árvore por causa da fruta. Não pode estar falando sério. Você não faria isso. Bem, bem, talvez não. Mas preciso de uma das suas frutas. Mas as minhas frutas não são pra qualquer um. Você não pode ter qualquer coisa que quiser. Mas eu realmente preciso de uma. E eu odiaria ter que usar essa serra. Vamos dar um jeito, né? Ok, bem. Não tão rápido. Pelo menos cave a minha raiz traseira ali embaixo. Ela coça muito. Beleza. Por enquanto a gente vai pegar a fruta aqui. Ela quer que cave a raiz dela. A raiz traseira dela. Acho que essa é a raiz que coça. Com o que a gente vai coçar? É com um martelo? Você usa o martelo, eu acho. Aqui, ó. Nesse... Nessa raiz aqui, ó. Usa o martelo nessa raiz. Acho que esse lado do martelo seria bom para cavar. O que é isso? Algum tipo de minhoca pequena. Você estava incomodando aqui. Muito obrigada. Estou aliviada. De nada. Beleza. A gente pegou essa minhoca aqui, ó. Na raiz da árvore. A fruta, ela mesmo, deu para a gente. E agora a gente vai para cá. Vamos lá para onde está o peixe, de novo. Aqui no peixe, a gente vai ter que empurrar essa pedra aqui com esse galho. Eu acho. Enfia aqui debaixo da pedra. Aqui embaixo dessa maior aqui, você usa o galho. Talvez eu possa jogar a pedra menor primeiro. Ah, a gente vai ter que empurrar a pedra primeiro com a mão. A pedra está meio bamba. Eu a toquei de leve e ela caiu. Onde ela caiu? Vamos ver se a gente precisa mover essa daqui. Eu não lembro. Vou tentar colocar esse galho debaixo da pedra. Então, usar de alavanca. Agora você coloca na pedra grande. E desceu também. Vamos pegar lá o treco ali debaixo primeiro. O excremento de morcego. Que a pedra já caiu aqui. De fato, tem morcegos no fundo. Pegar aqui. Tem um monte de excrementos. Meio relutante, mas pegaria alguns. Está na lista. Acho que já tem o que preciso daqui. Agora a gente tem que subir ali no peixe. Vamos resolver aqui do peixe. O peixe não vai sair dali de jeito nenhum. É claro. Vou jogar essa minhoquinha aqui para ele. É isso que a gente tem que jogar? Tive uma ótima ideia. Eu vou atrair o peixe para a minhoca. É isso mesmo. Você dá a minhoca para o peixe. E pega a concha. Agora a concha é minha. Espero que tenha uma pérola dentro. Devo descobrir. E você usa o que mesmo para abrir a concha? Deixa eu ver aqui. Ai, que droga. Não. É a colher. Você usa a colher para abrir a concha. Aí vai pegar a pérola. E a gente já pegou tudo o que a gente precisava, se não me engano. Vamos embora. Depois que você pegou todas essas coisas aqui, acho que você consegue já ir embora. Mas aqui, não tem como voltar por aqui. Não dá para voltar por aqui. Provavelmente não vou voltar por esse caminho. A gente tem que dar um jeito aqui. Voltar. Quando você volta, a árvore vai falar com você. Ah, você voltou. Eu queria te dizer. Se você tiver algum problema para sair dessa floresta, tente passar por aquele arbusto amarelo. Tem um caminho levando o riacho atrás dele. Oh, obrigada, obrigada. Isso provavelmente será útil. Você tem que primeiro entrar dentro desse buraco aqui para ele dizer para você que você não pode voltar por aqui. Depois, quando você voltar para cá, se você tiver pegado tudo, a árvore vai falar para você que você pode voltar aqui pelos arbustos. Você sempre tem que fazer as coisas em ordem para dar certo o final. Se não, não dá certo. Não acontece os fatos que deveriam acontecer depois. Aí você clica nesse arbusto amarelo aqui. Esse mais amarelo. Então, vou tentar passar por aqui. Apesar desse arbusto ser bem denso. Aí você consegue voltar para cá. Voltei. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é sobre isso daqui. Tipo, sobre os jogos da Bispiral, no caso. Todos os jogos da Bispiral tem esses símbolos aqui. Caso você queira mudar de idioma, caso o jogo não esteja em português, na hora que você baixar ele e instalar ele, você vai aqui nesse quadradinho que parece uma televisão e clica aqui onde tem esses símbolos aqui, para ir mudando a linguagem até chegar na linguagem que você usa, que é o português. Está chegando o português, ele vai ficar em português. Se estiver em português, se estiver em português, se não vai aparecer só aquelas outras linguagens ali. Tá, agora que a gente voltou, eles estão dormindo, né? Os dois policiais. Ele se parece um pouco com um dos policiais que a Agatha falou sobre. O que estão fazendo aqui? Vamos voltar aqui para dentro da casa. Ah, a Caveira está falando com a gente. Já voltou? Tem tudo o que eu pedi? Espero ter encontrado as coisas certas. O que os policiais estão fazendo do lado de fora? Eu os coloquei para dormir, mas a magia do sono não durará muito mais. Então, adicione todos os ingredientes na poção. Use a flor de língua primeiro. Flor língua. Então, adicione o excremento de morcego, a fruta de girafa e, então, a pérola. Flor língua primeiro, excremento, a fruta e, por último, a pérola. Vamos aqui, ó. A flor de língua. Adicionarei a flor língua, então, excremento de morcego, fruta de girafa e a pérola no final. Aí, ela já coloca os ingredientes sozinha. Ótimo. Isso é poderoso. Mergulhe seus dedos na poção e deixe os policiais lamberem eles. Então, você poderá lhes dar ordens. Nossa, que absurdo. Gostaram, garotos? Agora, prestem atenção. Ximbra, xau, jumbra. Que isso? Meu Deus. Vão para o reformatório, me tragam a garota que está presa lá, e, então, vão embora e esqueçam tudo que aconteceu aqui. Como Alice disse, assim aconteceu. Uma hora depois, a garota do reformatório estava sentada na cabana e Alice estava tentando curá-la com poções mágicas. Alice também escreveu uma carta para sua avó. A Agatha aconselhou a colocar algumas gotas da poção na carta para dar boa saúde. Legal, né? Aí, chegou aqui uma arara com uma carta. Aliás, a arara que levou a carta para a avó, né? No caso. A avó de Alice ficou surpresa pela carta e pelo papagaio que a trouxe. Ah, o papagaio, tá? Parece uma arara. E pelo papagaio que a trouxe também. Alice está bem, como se ela tivesse deixado algo pesado para trás e agora o mundo parecesse muito melhor. Ela não sabia que não era só por causa das palavras escritas, mas também pela poção também. Alice, acho que cuidamos bem disso juntas. É uma pena que não posso ficar aqui para sempre. Mas eu achei que aqui está segura agora. Por enquanto sim, mas tem outra coisa que eu lhe ensinarei. Vamos tentar curar sua amiga, mas cedo ou tarde eles te acharão aqui. Você deve ir mais além do nosso mundo. Eu sinto nos meus velhos ossos, pelo menos os que eu ainda tenho, que será uma grande aventura. É desse jeito que termina o Alice e o Reformatório, aliás, Alice e o Reformatório para Bruxas. E no próximo, aliás, nos próximos vídeos que a gente vai fazer da Bispiral, vou refazer os vídeos, vou refazer os vídeos de Alice e os Dragões Mágicos, nos próximos vídeos da Bispiral. Eu ainda não terminei o Space Treasure Hunters, porque eu me encalhei em uma parte do jogo, no Space Treasure Hunters 2, mas eu vou continuar ainda logo que eu descobri como passar. O jogo é bem difícil, está bem difícil. O 2, no caso, porque o 1 eu já terminei. E eu não tenho como achar uma solução muito simples. Eu não sei. Ou ele bugou o meu jogo, não sei. Então, eu espero que dessa vez tenha ajudado, galera, que tenha sido melhor explicado o Alice e o Reformatório para Bruxas. E caso vocês tenham ainda alguma dúvida, coloquem nos comentários, que logo que eu puder eu respondo, galera. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o gostei e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima, galera! Tchau, 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 tchau.